Aqui percebemos a beleza nos pequenos detalhes da natureza e a variedade e riqueza das espécies de animais. Raposa, macaco prego, são apenas alguns exemplos que vivem na Mata Atlântica, preservada dentro do Parque da Cidade. Uma área de 136 hectares que abrange parte da Zona de Proteção Ambiental 1 da cidade de Natal. O parque tem como objetivo a preservação e conservação, o turismo ecológico, a pesquisa científica e principalmente a educação ambiental. Além de reserva de Mata Atlântica, o parque preserva integralmente a área de uma das principais fontes de recarga do aquífero de Natal, um dos poucos reservatórios ainda não contaminados da cidade. Por isso, é também responsável por manter a boa qualidade da água que ingerimos diariamente. O professor Luciano Capistrano, que trabalha no parque, é disseminador da importância do lugar. Ele educa a população dos bairros no entorno do parque. A ideia é disseminar a educação ambiental em todos os lugares. Hoje, toda a população pode ter acesso gratuito ao Parque da Cidade, das 5 horas da manhã às 6 da noite. São diversas as trilhas pavimentadas que somam cerca de 5 quilômetros, desde a entrada no prolongamento da Prudente de Moraes, a que fica em Cidade Nova. De janeiro para cá, já passaram cerca de 60 mil pessoas por aqui. A gente vê bastante animais por aqui. Lá dentro tem a biblioteca, tem a parte ali de cultura, né? E tem também os animais empalhados, que chama, né? Quer dizer, é muito bom. Aqui é uma trilha bem legal, porque é uma trilha que você anda, tem bastante coisa para ver, bastantes animais. A gente gosta muito, a gente vem todo domingo. Você gosta de vir aqui por quê? Porque é legal. Na próxima sexta-feira vai ser inaugurada a nova trilha do parque. A primeira trilha ecológica, assim, no meio da mata, sem pavimentação, porque o objetivo principal dela é educação ambiental. Por isso, sempre vai ser acompanhada da equipe técnica do parque e da guarda ambiental. É um trabalho também de educação ambiental, que a gente vai fazer com cuidado muito grande. Até porque são trilhas que a gente tem que preservar, mas nós vamos fazer com acompanhamento da nossa equipe técnica. O parque da cidade é espaço para estudo, já que dispõe de uma biblioteca que não fecha nenhum dia do ano. E também para muita pesquisa. Nesta sala, podemos observar os animais empalhados que são encontrados na mata e os mais de 100 insetos que foram catalogados pelos biólogos do parque. Música Música